ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Avião do Greenpeace cai na região de Anavilhanas e deixa uma pessoa morta, quatro feridas. Menina de 12 anos diz ter mentido para a polícia e suspeito de estupro é solto. Buscas por empresário desaparecido no Rio Negro continuam. Crise na saúde é discutida na Assembleia e déficit na Suzã passa dos 800 milhões de reais. E empresas mudam comportamento e aumentam as contratações de pessoas acima dos 50 anos. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. O homem que foi acusado de estupro de uma criança de 12 anos de idade foi solto. A menina teria mentido para a polícia. Francis Mar Videira, de 40 anos, ficou preso quatro dias por estupro. Ele foi solto depois de uma menina de 12 anos confessar ter mentido à polícia. A história foi descoberta depois dos pais da adolescente desconfiarem da versão contada por ela em depoimento. De acordo com Francis Mar, a polícia chegou até a casa dele por volta de uma da manhã do dia 11. Ele foi encaminhado até a delegacia. Logo depois foi para a audiência de custódia. Em seguida, desceu penitenciária. Foi difícil, né? Porque eu nunca, com 40 anos, nunca imaginei que fosse passar pelo... Estava passando por uma situação como essa, constrangedora, né? Porque envolveu não só a minha imagem, como a imagem da minha família, né? Da minha esposa, das crianças que estavam em casa. Então, foi muito difícil. O caso teria acontecido na semana passada. De acordo com a delegada Juliana Tuma, a menina inventou o estupro para justificar porque tinha voltado tarde para casa. Ela volta na delegacia especializada e desmente a história. Diz que, na verdade, tudo não passou de uma farsa que teria sido inventada por ela para aí tentar se safar ou tentar esconder dos pais que estaria com o namorado e com medo da repressão dos pais. Porque, segundo ela, são evangélicos, não aceitam determinadas situações. Ela inventou essa história aí. Francis Mar disse que passou por momentos de terror ao ser preso injustamente. Segundo o advogado do cozinheiro, o carro citado pela menina na acusação é diferente do dele. Todo momento ele falou a verdade, deu informações precisas e não houve a preocupação com a verdade. Prevaleceu apenas a história, o depoimento de uma criança. Então, com isso, a gente entende que o Estado deve ser responsabilizado pelo ocorrido. Porque ele convalidou uma ilegalidade. E nós vamos ajuizar as ações devidas contra o Estado e contra aqueles que publicaram em verdades, que não tiveram limite, principalmente nas redes sociais. Nós vamos ajuizar as demandas judiciais em relação a isso. A menina foi levada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Nove delegacias de Manaus vão passar por obras de manutenção. O secretário de Segurança Pública visitou algumas delas nesta terça-feira. As delegacias estão há anos sem uma reforma. Banheiro interditado, cadeira quebrada e goteiras são alguns dos problemas. Por enquanto, nove distritos integrados de polícia vão passar por manutenção aqui na capital. Mas a ideia é que esse plano de reforma também se estenda para outras delegacias. Mas primeiro, a prioridade são os DIPs que estão em situações mais precárias. Nós aqui no 15º DIP, por exemplo, encontramos aqui delegados e policiais, colegas trabalhando por sacerdócio, de forma muito eficaz, porém fazendo um esforço para atender bem a população. Em alguns locais, os próprios agentes da polícia recebem a população. Para mudar isso, recepcionistas vão ser contratados para atender as denúncias. Nós vamos colocar atendentes, recepcionistas devidamente preparados para que os agentes de polícia possam se liberar para estar em suas viaturas atendendo as ocorrências da celeridade e atendimento. Os trabalhos de manutenção começam nesta quinta-feira. Essas ações também devem ser aplicadas no interior do Estado. Daqui a pouco, o adolescente acaba morto e padrasto baleado em assalto na zona leste da capital. E ainda as informações sobre a queda do hidroavião, que deixou uma pessoa morta em Novo Airão. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho